Uma sessão solene do Congresso Nacional devolveu hoje, simbolicamente, o cargo de presidente da República a João Goulart. Jango, como era conhecido, foi deposto em 1964. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a sessão solene do Congresso Nacional, que devolveu simbolicamente o cargo de presidente a João Goulart, presidente deposto pelo regime militar. No telão do plenário, imagens resgataram a memória do ex-presidente Jango, em momentos com a família e na vida política. A cantora Fafá de Belém cantou o hino nacional. Pátria amada, Brasil. Em novembro deste ano, foi anulada a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que foi declarado vago o cargo de presidente da República, então ocupado por Jango, como o presidente era conhecido. Com isso, foi iniciado o período de regimes militares no Brasil. O argumento para a perda de mandato foi que o então presidente havia fugido do país. Durante a sessão solene, João Vicente Goulart, filho de João Goulart, recebeu em nome do pai o diploma simbólico de presidente da República. Nossos agradecimentos, em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, a esta justa homenagem do Congresso Nacional, legítimos representantes da nação e das aspirações de nosso povo, a devolução simbólica do mandato de presidente da República ao meu pai, João Goulart, injustamente caçado no golpe civil militar de abril de 1964. Jango, a democracia venceu.